Oi, tudo bem? Meu nome é Caio Dmit. Seja bem-vindo ao meu canal TV Fã e Fã. Ed Manf é muito conhecido por vários filmes de comédia. Eu vou falar 5 filmes tops do Ed Manf. Eu sou muito fã dos filmes do Ed Manf, filmes de comédia ótimos. Ed Manf é um comediante premiado ator, ganhou vários prêmios, dublador, roteirista, produtor, diretor e músico americano. O seu rendimento por bruto dos filmes Manf fizeram dele o segundo ator maior público dos Estados Unidos. Ed Manf também é dublador do Boro Shrek. O primeiro filme que eu gostei muito, que é muito famoso do Ed Manf é Doutor Dolittle. É um filme de comédia de 1998. Foi um sucesso e também fiz o segundo filme, Doutor Dolittle 2, de 2001. de comédia, mas Doutor Dolittle teve 5 filmes. O Ed Manf fez os dois primeiros filmes. O primeiro filme é o Doutor Dolittle, que foi um sucesso dos filmes do Ed Manf. O segundo filme do Ed Manf um grande sucesso foi O Professor Alon Prado de 1996, que é uma comédia romântica e romance. Seu primeiro, é o primeiro filme. Teve outro filme, Professor Alon Prado 2, A Família Crosby. De 2000, uma comédia romântica. O Professor Alon Prado foi um sucesso. Eu acho um filme ótimo. Um filme muito bom, do Ed Manf. O terceiro filme do Ed Manf foi um filme que foi bem conhecido. O quarto filme do Ed Manf foi um sucesso. É um filme de comédia e romance de 2007. Um filme de comédia e romance de 2007. Novest. Novest, uma comédia de pesa. Novest, uma comédia de pesa. Um filme bem conhecido do Ed Manf. Foi um sucesso em Nova Iorque. O quarto filme é Um Príncipe em Nova Iorque. Eu sou muito fã desse filme. Eu curti muito sítio desse filme. Foi um sucesso. De 1998, uma comédia romântica Um Príncipe em Nova Iorque. Em 2021, teve a continuação Um Príncipe em Nova Iorque 2, que é uma comédia romântica de 2021. Teve um segundo filme com o Ed Manf. Em Um Príncipe em Nova Iorque, o Ed Manf fez vários papéis. Outro sucesso de Ed Manf foi A Clash do Papai. Foi um sucesso de 2003, de comédia. E você gostou da lista de filmes do Ed Manf? E você gostou da lista dos filmes do Ed Manf? Um cara lá!